Fala pessoal, Fred falando aqui diretamente da Central da Quarentena. Pois é, cara, esse mês eu já desejei feliz aniversário para umas 5 pessoas. E eu acho muito esquisito porque você tem que falar assim, pô, felicidade, né, muita alegria, muitas viagens, que seu ano seja maravilhoso, apesar do apocalipse. Mas eu tenho certeza que quando tudo isso passar, cara, vão surgir vários memes de pessoas falando da quarentena, né? Tipo, ah, saudade da quarentena, saudade de ficar em casa. Quando tiver um feriadão mais prolongado, assim, quarentenou. E nesses momentos eu invejo certas profissões que tem que trabalhar de casa, né? Por exemplo, o bartender. Mas eu acho que em qualquer situação a gente tem que olhar as coisas pelo lado positivo, né? Primeiro, você viu, percebeu que as ligações de telemarketing pararam? Simplesmente pararam. Ou seja, o pessoal do telemarketing não trabalha de casa, que é uma glória. Até os robozinhos pararam de ligar, cara. Senão eles pegam vírus também. E a segunda coisa que eu reparei é que o número de selfies nas redes sociais diminuiu drasticamente. Você percebeu isso? O pessoal não tira mais selfies, cara. Porque, primeiro, não tem salão pra se arrumar. Segundo, vai se arrumar pra ir pra onde, né, cara? Pra sala. E vai se arrumar. Essa que é a grande questão. Pra que vai se arrumar? Agora, o selfie só aparece quinta-feira nos TBT. Daqui a pouco, todo dia vai ser TBT. Você vai ver. Mas como é que faz, cara? Como é que faz pra cortar cabelo, né? Tipo, o cabelo tá crescendo. E aí? E daqui a pouco a gente vai descobrir a cor natural dos cabelos de todo mundo aí. Bom, pessoal, é isso. Fiquem bem. Saúde. Alegria. Paz. Amor. Apesar do apocalipse. 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 Apesar do apocalipse.